Música Muito bem, então nós estamos de volta aqui com as meninas da PM Eu queria saber de vocês agora como é que foi a preparação de vocês para a carreira Pode responder uma só Vocês se formaram em... 2008 Pois é, em bons espaços Você, Lucimara, Andresa e Annelise em bons espaços Pois é, então como é que foi a formação de vocês, a preparação de vocês? Nós fizemos um curso com duração de 9 meses Uma gestação na verdade E 36 matérias 36, cita algumas para mim Lucimara Tem as práticas e os teóricos Defesa pessoal, educação física, de tiro Do direito, a gente viu vários tipos de direitos Constitucional, penal, militar Enfim, 36 matérias, você não vai lembrar todas aí, né? Foi bom o período de experiência, o período de preparação, Annelise? Olha, como eu já tinha um certo conhecimento, eu achei que para mim era o que eu esperava Só que assim, tem os momentos que são difíceis, né? Não vamos negar isso Por exemplo? Ah, são as horas do treinamento, assim, que é preciso a gente ter força de vontade Ter muita garra para poder conseguir, porque exige muito da gente E assim, os momentos gratificantes que é o da formatura é o melhor momento A hora que a gente vai formar Vocês sentiram algum tipo de discriminação lá, amaiada, lá não? Não, não Vocês são muito bem recebidas, como é que é? Porque eu assisti um filme assim, que a mulher entrou para ser da marinha dos Estados Unidos E foi totalmente discriminada Não tem disso na preparação de vocês, não? Não, é igual Nesse treinamento, que é com os homens, é com as mulheres Pois é, mas a gente dá parte dos homens Os homens não tem uma certa existência, não? Ah, não, acho que não A gente respeita a gente Nesse jeito, entendeu? Só acrescentando aí Tem mulheres dentro do treinamento, né? Que sobressai o masculino, né? Em pontuação, sei lá, no treinamento de tiro Na parte física, né? Pois é, competição O treinamento físico, a defesa pessoal Tem várias mulheres dentro da corporação Que ela, né? Vai, ela tira uma pontuação bem acima do que o masculino Então, quanto a isso, não é discriminação Apesar que a mulher é considerada um ser humano mais frágil Mas dentro do treinamento lá, você é preparada para aquilo Porque quando você entra, você já passa por um teste físico Antes de você fazer parte da corporação Então, tudo isso já foi primeiro, né? Feito um teste para ver se realmente você tem a capacidade Pois é, inclusive, na primeira vez Nós já conversamos aqui no Pio e na TV Na primeira vez que nós conversamos Você me falou de uma pontuação de tiro Que você tinha conseguido naquela época Isso foi há cinco anos atrás O que que foi? Todo ano nós temos um treinamento, né? Lá dentro da polícia militar E esse treinamento é feito com cada militar Então, nesse ano, eu fui uma da policial ali dentro da corporação Uma das policial que tirou a melhor nota 2004 2004 2004 dentro da corporação Então, eu fiz a prova de tiro lá E consegui uma pontuação bem alta Bem à frente, né? Do que tem certos policiais masculinos que estavam lá também Participando, né? Realizando esse teste lá que é feito Pois é, isso aí É a Arlete boa de tiro Porque vocês estão vendo assim É interessante Elas são simpáticas, sorridentes Charmosas, educadas Nós vimos hoje na abordagem Mas elas são, acima de tudo Elas são policiais, né? Quer dizer, tem um limite para tudo, né Arlete? É, realmente Na hora que nós estamos lá, né? Assim, cadeando o nosso serviço Nós procuramos fazer ali E muito bem feito Para que depois Não há, né? Esse tipo de reclamação aí Por parte, né? Do efetivo masculino Muito bem Agora, como é que está sendo? No geral, como é que está sendo a experiência de vocês na carreira? É aquilo que vocês esperavam? Como é que é? Lucimana? Até agora? É o que eu esperava, assim Dentro da instituição Eu já desempenhei vários tipos de função Eu já tive experiências, né? Com vários tipos de serviços Então, eu estou gostando No que é que eu posso fazer Me dedicando o melhor possível Para me sair bem também Para me ajudar A ver com as pessoas No que é que eu posso Então, eu fui para a sua área Está correspondendo ao que você está Muito bem, Andressa? É, estou gostando muito também Eu sou rádio operadora Gosto muito também Vários serviços de aprestar também Bom, a Leia que o meu saltec Ela já falou disso Ela já tem quantos anos na PM? Tenho 15 anos 15 anos de PM Naturalmente, está correspondendo E para você, Andressa? Bom, para mim Também tem sido O que eu estou esperando Eu sempre foi o que eu esperei Porque eu sempre tive contato com isso E atualmente eu estou desempenhando Um serviço de policiação Em Tua Pé Que é um serviço Que interage com a comunidade E é um serviço que eu gosto Porque eu tenho facilidade Em chegar, conversar, entendeu? Esse tipo de serviço É o que eu estou mais me identificando Ultimamente é esse Muito bem, Andressa Agora para a gente encerrar esse bloco Quais são as atividades Que as policiais militares femininas Desempenham na polícia? As atividades são o mesmo do masculino Nós desencadeamos O policiamento a pé As operações também Constantemente tem a presença Da policial feminina Dentro das operações O rádio operador Que seria o teletendente Da polícia militar Nós também desenvolvemos Programas sociais Onde a mulher também tem Tido uma grande contribuição Nos programas sociais Então, enfim A policial militar Ela está em presente Em todas as atividades Realizadas dentro da corporação Muito bem Então nós vamos interromper aqui Esse bloco Daqui a pouco a gente continua E eu vou querer saber delas Se elas estão sujeitas A serem convocadas Para missões de maior risco Daqui a pouquinho Nós vereadores da Câmara Municipal de Piuí Temos o prazer de parabenizar Luciano Firmino E toda a sua equipe Pela forma profissional E positiva Que Piuí tem sido apresentada Ao Centro-Oeste Mineiro Através do PTV Esperamos que ao comemorar Trezentas edições Desse programa Possamos comemorar também A certeza de que Esse excelente veículo De comunicação Terá sempre ótimas notícias Para levar os nossos lares Aproveito a oportunidade Para estar desejando Um Feliz Natal E boas festas A todo o povo piuiense E parabenizar novamente Ao Luciano e sua equipe do PTV Pelo sucesso obtido E que Deus abençoe a vocês Hoje e sempre Agradeço a vocês